Dá tempo aqui, recado do nosso telespectador, vamos lá! Boa tarde, Nico, boa tarde, a Nayara que está ali no Avatar. Tudo bem com você? Tudo jóia? Espero que sim. Sou a Nayara, do bairro Contente, Coronel Fabriceiro. Como que eu queria morar num bairro desse? Hein? Você mora onde? Num bairro Contente, seu sobrenome Felicile. Felício? Ah, eu adoraria. Estou ligadinha no melhor programa do dia. Manda um balanço bem balançado pra minha sogrinha que completou 90 anos no domingo. E que o Senhor abençoe a vida dela. Ah, manda um balanço bem balançado na manhã. Bem balançado, aí você faz balanço e eu ainda faço aqui. Aí, ó. É isso aí, ó. Tá dado. Se Deus permitir, que venha contudo os 91. E que Deus abençoe nossa semana e todos nós. É, Nayara, um beijo pra sua sogra aí, né? 90 anos no domingo. E quando tiver um almoço aí, pode me chamar, tá? É, lá no bairro Contente. Onde você foi almoçar? Lá no bairro Contente. Aí, Lamonia, falando em almoço, a pegada desse jogador ali. Ventiladorzinho pra tirar o suor. Boa tarde, Nico. Estamos aqui almoçando na companhia do Melhor de Minas Gerais. Quem é? Quem é, Lamonia? Ah lá, sou eu. Se eu falar você, vai achar que é você. Olha, ó. O almoçando da melhor companhia do Melhor de Minas Gerais, que é você. Se eu falar você, fica assim. No caso, é eu que é eu. Aqui é a Luciene, do Jardim Pérola. Esse é o meu filho, Dione. Ele morava no interior de Mantênópolis, Espírito Santo. Lá pertinho de Mantena, Mantênópolis. E agora está morando aqui em Minas. Seja bem-vindo. Olha ele aí, ó. Tá batendo. Ele tá, ele veio lá do Espírito Santo pra cá. Ele tá batendo um pratão aí, ó. Valeu, Dione. Aquele abraço. Um abraço pra Luciene.